1 1 1 1 1 2 1 2 3 4 5 5 5 Gaivota na pegada Olha Cuida esse Clebinho Mais um do Gaivota Soltura Cuida Luiz Bora cuidar Viu meu filho, que isso aí é o quarto Bateu ficou Gaivota ou não dele Bora Cuida Isso aqui vai para todos Do grupo dos tabuqueiros Bora Rocinha Cuida Juni Maísa Gaivota é o nome deles Esse está diferenciado Bateu e ficando Pegando ligeiro Cuida, solta o cantado Só marca registrado Confesso, tirou do bico Ele solta o cantado Tchau 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 Tchau